O review demo de hoje é do Boss Blues Driver. O Blues Driver provavelmente é a resposta da Boss perante ao Tube Screamer mais próxima que há na linha de pedais dessa empresa. Porque trata-se de um overdrive extremamente orgânico, relativamente transparente, bem responsivo quanto a dinâmica do guitarrista. Porque justamente tem essa intenção muito similar ao Tube Screamer, que é tentar trazer essa vibe de saturação, de overdrive, que geralmente se tem da saturação natural de uma válvula, de um amplificador mais vintage e tal. Embora sejam muito similares, até em termos de funcionalidade, ambos só tem três nobres, volume, ganho e tone. A voz, a textura, são características que estão diferentes entre um pedal e outro. Só que eu não saberia dizer o que é melhor ou pior, porque a própria Boss fala que o pedal é inspirado para ser usado por guitarristas de blues, para se tocar blues. Por isso o nome de Blues Driver. Mas, obviamente, pedais de overdrive de menor ganho são muito popularmente usados como boost de distorção também. Então, aqui nas demonstrações eu vou tentar explorar um pouquinho mais, na verdade, a própria distorção em si, porque é um overdrive muito legal. Só que também uma amostrinha dele se comportando como boost. O spoiler que eu dou é que ele funciona lindamente para ambas as possibilidades. Resumindo a obra, eu gostei bastante do pedal. A Boss, infelizmente, é uma marca que lá fora é uma marca mais barata, mas aqui no Brasil, tadinho de nós, que quando chega o dólar, quando chega a taxa de importação, os valores ficam um pouco mais altos. E aí a gente tem algumas possibilidades no próprio mercado nacional, inclusive, de opções mais baratas. Mas, claro, para você que tem um apreço pela marca, porque a Boss também é sinônimo de robustez, sinônimo de resistência, são pedais que nunca te deixam na mão. E, claro, para você que, às vezes, em algum momento da sua vida você teve contato com um pedal desse, você quer ele, tudo bem. Aí vale a pena mesmo, né? Em termos financeiros, eu diria que é bom você calcular melhor as suas prioridades, porque, a depender do seu poder aquisitivo, talvez seja um pedal que não tenha um custo-benefício tão bom, né? Mas, para aqueles que são fãs, o custo-benefício sempre vai ser bom. Taca-lhe pau, então, nas demonstrações e aí vocês me digam aí nos comentários o que vocês acham. Primeiro Timbre Clean, meus captador da ponte. Taca-lhe pau, então, nas demonstrações e aí vocês me digam aí. É, ele com ganho no zero. Ele com ganho no zero praticamente não distorce. Então, pode ser interessante, né? Pode ser usado, assim, às vezes até para equalizar algum timbre de amplificador e, às vezes, só dar um boostzinho de volume, né? Por exemplo, a gente pode... Se você coloca o ganho no zero, e zero tone também, ó. Você consegue controlar os agudos do amplificador, né? E é um tone bem à toa. E eu tô achando legal. Então, obviamente, como um clean booster, ele vai funcionar muito bem também, né? Isso aí já já a gente testa. Mas vamos voltar aqui. Interessante. A partir de meio-dia, a distorção parece que ela vem mais exponencial, né? Ela vem com mais vontade mesmo. Com o menor giro aqui do potenciômetro. E aí Se inscreva no canal. 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 Quando você adiciona ganho, você adiciona volume também. Então o unit gain com mais distorção, o unit gain dele é bem baixo. Dez horas mais ou menos. Então, com o volume no zero, ele zero o seu som. Meio dia já fica mais alto do que o clink que eu estou usando aqui, pelo menos. Aí assim, essa dinâmica de relação do volume do pedal com o amplificador vai depender do amplificador ou da pedaleira que você estiver usando. Do simulador de amplificador. Então assim, com muito volume, claro, com muito volume vem muita responsabilidade. Vamos testar ele como um boost de ganho. Saca só. Eu estou usando aqui uma emulação do 5150 com tudo flat. No meu captador da ponte soa assim. E aí E aí E aí E aí E aí E aí É, não tenho o que dizer, é extremamente eficiente também. Mesmo com o Tony no zero, que seria o timbre menos agudo dele, ele ainda dá um chug foda. Por hoje é isso, então. Se você gostou desse review, deixa um like. Se não gostou, deixa um dislike. Qualquer dúvida, comentário, deixe aí na seção de comentários. Não se esqueça, por favor, cara, se inscreva. Aperta o botãozinho e se inscreva nesse canal. Eu estou tentando trazer mais conteúdos, né? Estou tentando manter uma consistência melhor aqui nos conteúdos do meu canal. Então, com esse gesto, você me dá esse help legal. E por hoje é isso. Até. Uma próxima.